É o seguinte, tem uma amiga nossa que tá vindo aqui pra casa. Uma amiga de vocês? Uma amiga de vocês? Ah, vocês querem contar agora pra eles, passar o dia aqui com a gente, é isso? Sim, hoje. E a gente já conhece ela já? Não. Não conhece? Só que, tipo assim, a gente conheceu ela tem muito tempo. Tem. Porque a gente estudava junto no terceiro ano. Em vários anos. No terceiro ano, é. Só que faz, tipo, muito tempo que a gente não vê ela, porque ela mudou de escola, não sei o que, a gente continuou. Eu te achamos. Mas vocês também são muito ruins. Eu fui a última a ser achada, vocês enrolaram muito, vocês foram achadas logo de primeiro. Nossa, aí. Foi difícil te achar, né? Vocês são ruins em tudo, no Pique-Esconde, na Altinha. Nossa, falou que vocês são ruins em tudo. Vocês acham que vocês são ruins em tudo? Eu acho que você não tem muita moral pra falar da Altinha, não. No Pique-Esconde até tudo bem. Mas... No Pique-Esconde eu fui. Na verdade é porque tava difícil esconder aqui em algum lugar, gente. Não, mas tava muito fácil. Tinha vários lugares ali que se esconder. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ver, mas eu acho que ela é falsa. Vai precisar uma colher de chá pra ela. É, vamos entender. Vai dar. Ai, nossa, meu Deus. Vocês demoram muito. Eu tô lá na sala esperando o maior tempão. Ah, é. A gente tava começando aqui. A gente tava começando aqui. Tava resolvendo uns assuntos. Entendeu? Esse short... Eu já tive um dele, mas ele agora tá muito feio. Acho que não combinou muito. Acho feio. Vocês são feios esse short dela? É. É. É, tô falando. Você tem um igualzinho a esse? Você quer mais bonito? Eu tinha. Nossa. Tá bom, então. Mas eu gostaria. É esse topo todo esse aí. Ah, mas ele é preto. É, é normal. Não gosta de preto. Você achou que é básico demais? É. Não, assim, acho nada disso. Tá falando da roupa delas assim, mas... Olha, só a minha opinião. Não, já falei tudo que eu tinha que falar. Tô esperando vocês na sala. Melhor vocês irem logo que eu tenho uma notícia pra dar. Uma notícia? É. Como assim uma notícia? Como assim ela tem uma notícia pra dar pra gente? Cara, que negócio é esse que ela quer falar com a gente na sala agora? Não sei, gente. Só indo lá pra eu descobrir. Meu Deus. Assim, quem não tá entendendo nada do que aconteceu, as gêmeas inventaram de trazer uma amiga delas de infância pra cá. Tipo assim, há muito tempo que elas não encontram essa amiga delas. E ela, tipo assim, eu e o Gabriel, a gente achou que ela é um pouco falsa. Muito falsa. Que ela tava tratando um pouco mal as gêmeas. Falou que as gêmeas não eram boas e nada. Que não eram boas de pico-esconde, que não jogavam bem futebol. Tipo assim, eu achei super desnecessário esse... Nada a ver, nada a ver. Ficou zoando a roupa delas, sabe? Eu achei nada a ver. Mas elas falaram que é coisa da nossa cabeça, que ela é super legal. Aí, quando a gente tava aqui conversando, ela chega e fala assim, é melhor vocês irem pra sala logo porque eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. E agora eu tô tentando descobrir o que pode ser essa notícia que ela me envolve. O que pode ser essa notícia que ela me envolve. Mas, gente, tipo assim, ela fez tudo isso. Só que a gente não ia imaginar que ela ia estar assim agora, até porque ela não era assim. Pois é. Será que ela tem alguma surpresa na sala pra vocês? Eu tô pensando, gente, não faz sentido. O que é que se ela quer mostrar pra gente? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ela falou um negócio de mistério como se fosse alguma coisa errada. É. Se fosse uma surpresa, ela fala assim, nossa, tem um negócio muito legal pra falar com vocês. Aí, sim, mas ela falou, tipo, vem logo aqui pra sala que eu tenho um negócio pra falar com vocês. Será que, sei lá, ela quer contar alguma coisa, algum segredo dela pra gente? Ou, não sei. É, vamos lá na sala tentar descobrir isso. É, eu acho que só indo lá pra gente saber. Porque, tipo assim, a gente vai lá, ela deve estar ali na sala. E a gente entende o que que ela quer. Porque a ideia era vir aqui pra brincar, né? Mas ela tá, sei lá, tá estranhando. Ela tá toda cheia de mistério, falou pra gente ir pra lá. Ficou usando a roupa de vocês. Eu não achei legal isso não. É, achei bem estranho. Ô, Gabi! Gabi! Ah, tudo tava na sala. Tava na sala, né? Gabi! Ali, ela tá ali. Ela tá escondendo ali. Ela tá em pé, gente. É. Ela ainda tá escondendo alguma coisa ali. Gabi! O que mais material tem que jogar no chão? Porque o material tem que jogar no chão! Eu tenho um negócio pra falar com vocês dois. Elas, duas, são péssimas em tudo mesmo. Não é possível. Até na prova de matemática... Você não vai fazer isso? Não, como assim? Como assim? Elas não mostraram pra vocês? Não! Na prova de matemática, uma tirou 6 e a outra tirou 4. Mas por que você escondeu na prova da gente? É? Simples. Por causa da nota. Segundo, você não tinha nem que se mover. Isso daí é nosso! Pera aí, deixa eu ver essa prova. Deixa eu ver essa prova. Deixa eu ver essa prova aqui. Não, não, cara. Toma aí. Você vai existir uma nota baixa na prova desse jeito. Ah, você não fez nota baixa! Não, mas... Ô, Iota, por que você pegou o material dela no chão? Você abriu a mochila dela toda aqui? Tava tudo ali em cima. Não é, gente. Tá, mas a gente tem liberdade pra abrir uma nota baixa. Você já botou o material dela no chão, meu Deus. Eu tava só procurando algumas coisas. Eu tava procurando a prova. Mas, Pé, isso não se faz. É, e você sabe muito bem que a gente não ia querer que você mostrasse a nota. E, se você não se lembra, mas no quarto ano, quando você tirou a nota baixa, a gente te ajudou a esconder a sua mãe. Mas, pelo visto, você não faz mais o mesmo, né? Ah, vocês já ajudaram ela a esconder uma prova na tela? Já! E você, inclusive, tirou quatro em matemática também. Engraçado, né? É, mas isso foi no quarto ano. Agora vocês estão já grandes e tiraram essa nota baixa. É, então, se a gente tá falando, você não tirou nota baixa. Já tirei nota baixa eu uma vez. Foi essa vez de matemática. Ah, não. Mas, tipo... Tá bom, elas tiraram nota baixa. Mas não tinha porque você chegar aqui, jogar todo o material dela no chão... E mostrar. Se alguém tem que mostrar, é a gente, não você. Você não tem que tocar nas coisas. Mas vocês me mostraram. Tá, então, dane-se. É nosso. A gente não tem que mostrar problema. Você dedurou elas pra gente. Você veio aqui pra brincar com elas. Tá dedurando as matas delas. Cara, você entra na nossa casa. Você fica falando tudo que a gente faz. E outra, você abriu a nossa mochila. Quem te deu essa autoridade? É, você não era assim. Você não era assim. Olha só, eu falei pra você. Eu avisei, eu avisei. É isso que a gente tava falando lá atrás. Eles estavam falando que acharam você super diferente. Porque a gente falou um monte de coisa de você pra eles. Falando que você era legal. Enfim, um monte de coisa boa sobre você. E a gente tava te defendendo enquanto você tava aqui vendo a nossa nota e contando pra todo mundo. Era essa a notícia do Timon? Sim. Nossa, nossa. Meu Deus, eu não tô acreditando. Eu avisei pra vocês. Eu avisei. Eu avisei. Tipo assim, porque vocês esconderam a nota da gente. É? Vocês sabem que vocês não podem esconder. Vocês estão errados. Mas é que vocês nunca esconderam a nota dos pais de vocês. Nunca escondi nada. Nunca escondi a nota. Alguma hora a gente ia contar a hora. Mas não agora. É, não é agora. Espera só a mãe de vocês saber disso. Não tô acreditando. É só esperar. Quando passar de ano a gente iria contar a nota pra vocês. Não, mas espera. Tá, vocês três estão errados. Você tá errada de pegar uma coisa que não é sua. Abrir. E elas estão erradas. Exatamente. Eles esconderam a nota pra gente. Exatamente. Mas é assim. Isso não dá o direito delas. Mostrar a nossa nota pra elas. E elas ficam mexendo nas suas coisas pra poder deixar essa prova. Ô Dani, por que você fez isso? Ai, só pra mostrar uma nota pra vocês. Tá, mas... Tá, mas elas iam contar de qualquer jeito. Você entregou as suas amigas. Eu não ia contar. Mas você entregou as suas amigas. Óbvio que a gente ia. Olha só, vocês não são amigas? É. Amigas tem que uma proteger a outra. Não fazer isso. É, porque a gente fez, mas você não fez. Nossa, sério. Cara, eu não tô acreditando nisso. Então, espera só antes de você saber disso. Não, eu acho melhor a Gabi ir embora, cara. É. Porque, cara, é surreal isso, Gabi. Você chegar aqui e abrir a mochila delas e fazer isso. Tipo, eu já organizei tudo já. Botei tudo aqui pra organizar e tal. Mas, cara, que doideira isso. Ai, era só pra vocês receberem uma nota. Só isso. Ah, só. Mas elas não queriam mostrar. Eu acho que vocês são amigas e vocês têm que sempre, tipo assim, ficar unidas. Eu também acho. Uma entregar a outra. Ajudar e não atrapalhar. Elas não te ajudaram no quarto ano já que elas falaram? Pois é. Ajudaram. Achei nada legal o que você tá fazendo. É. Nada legal. Eu acho que vocês têm que fazer as pazes, mas do jeito que tá, eu avisei pra vocês. Ela é falsa. Vamos fazer o seguinte. Eu e o Gabriel, a gente vai sair e vai deixar vocês conversando pra vocês entenderem. Isso. Se vocês não se entenderem. Se a Gabi não pedir desculpa, eu vou chamar uma dela e ela vai embora. E acabou a brincadeira. Quem tem que pedir desculpa é ela. A gente não faz nada. Gabi, você quer pedir desculpa pra ela? Você quer falar com ela das ações? Quer conversar com ela das ações? Nem tanto faz. Já pedi desculpa. Nossa. Mas que desculpa sincera? Vocês têm que se entender. O que você acha, Gabriel? Quero ver vocês se entenderem. Quero ver vocês se entenderem. Gostaram. Fala o que você não gostou. Vocês têm que se entender. Vocês têm a mesma idade. Entendeu? Não conversem. E vocês são amigas a um bom tempo. Eu sei que vocês ficaram o tempo sem se ver. Mas vocês são amigas a um bom tempo. Vocês têm que fazer as pazes. Exato. Relembrar os velhos tempos. Sentem aí. Conversem sobre as coisas que já aconteceram. E façam as pazes. É. Mas é ela que tá causando as dúvidas. Não fez nada. Eu sei que você não fez nada. Mas você também não quer a amizade dela também? É. Vocês falaram tão bem dela antes dela chegar. Estavam tão felizes antes dela chegar. Tá? Agora estão assim. Senta vocês três aí. Senta vocês três e conversa. Conversa aí. Que eu e o Gabriel antes lá fora. E quando eu voltar eu quero ver vocês três amigas de novo. Isso. Fazendo as pazes. Ah, tá. Tá, Gabi. Agora fala. Por que você fez isso? Por que você contou esse segredo pra eles? Eu fiz isso porque vocês têm que mostrar a nota de vocês. Não é certo vocês ficarem descontando nota. Tá, gente. Entende. Mas mesmo assim, tem que ter um motivo. Por que foi tão importante pra você caguetar a gente e mostrar uma nota ruim que a gente tirou? Não é que foi importante, é porque eu acho certo vocês duas mostrarem a nota de vocês. Tá, mas se alguém tem que fazer isso é a gente, não você. Sim, mas vocês não fizeram isso. Mesmo assim, tipo assim, a gente entende que você fez isso pra mostrar a nota, mas tem que ter um motivo melhor. Tipo, mesmo que você queira mostrar a nota, por que que na hora que você mexeu nas nossas coisas... Primeiro, por que que você foi mexer nas nossas coisas? É. Pra mostrar essa nota, porque eu ouvi... Mas você nem sabia que a gente tinha uma nota. Eu sabia, sim. Vocês tinham comentado há muito tempo atrás que vocês iam fazer essa prova. Tá, mas por que que você, tipo, pegou nossas coisas e na hora que você pegou na prova e falou, ah, eu vou contar pra eles. Por que que você fez isso? Porque eu vi que tinha uma nota baixa. É, mas aí no caso você fez isso apanhar, gente. Exatamente. Sim, mas era pra mostrar a nota de vocês. Por que que você ia ganhar com isso? Nada, eu só queria mostrar o certo. Ah, mas alguma hora a gente ia fazer isso. Meninas, tudo bem? Acabei uma mozinha pro lanche. Tá bom, tá. Vamos comer daqui a pouquinho? Tá, tá, tá. Ai, essa mãe de vocês é muito legal, eu amo ela. Tá, mas enfim, então acabou a ação, tu tá desculpada, o quê? E aí, vocês já se desculparam já, né? Tá, tá bom. E aí, vocês resolveram? Resolveram? Ah, sim, sim. Por que que vocês conversaram? Eu fiz tudo, né, rapaz? Olha, não gostei, sério. Não gostei dessa brincadeira de pegar a prova delas. Eu acho que ficou bem ruim. Também. Entendeu? Mas que bom que vocês já se resolveram. Agora, vamos lá no lanchado que a mãe preparou um lanchinho bom pra vocês. Né? Só que eu quero, tipo assim, que morra essa história e a gente comece a brincar de outra coisa. Ah, tá bom. Tá bom. E olha só, gêmeas, nunca mais escondem nada da gente, por favor. Tá bom, menino. Eu tô com uma fome, hein? Nossa, eu também tô. Galerinha, preparei o lanche. Tá pronto? Comprei umas coisinhas gostosas. Gabi, meu amor, você ainda gosta daquele pãozinho que vem? Gosto. Gosto. Olha como eu lembrei de você. As meninas falaram que você vinha pra cá e comprou esse pãozinho pra você. Tá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vou indo. Ah, tô louco. Vamos, gente. Vai. Ai, eu gosto tanto da mãe delas. Já sei. Eu quero muito ficar por cima dela. Assim, as gêmeas vão ficar com um pouquinho de ciúme.